do auto-sentimento patriótico. Enquanto os governantes não tiverem a consciência de que são médios gestores da coisa pública e não donos, enquanto não entenderem que ao colocarem condições de energia, água nos bairros, melhorarem a qualidade no ensino, na saúde, não estão a fazer um favor e em outros setores, a corrupção vai continuar a existir. Um dos exemplos que vamos ter, a mudança no IGAI é a prova evidente do falso combate à corrupção. Aqueles que acham donos do país ameaçam a integridade física dos seus companheiros quando suas empresas fetícias sofrem algo da fiscalização. É muito vergonhoso. Eu acho que as leis não se auto-executam. E o primeiro exemplo e engajamento deve ser dos primeiros gestores. A corrupção também é o que gera, é o que vai dar aso à bajulação. Só em Angola, acho que só em Angola que a dívida pública não é fiscalizada. Porque eu acho que é direito de todo um cidadão saber para que foi feita a dívida, qual é o valor, não é? E nós temos praticamente a Assembleia, que é de lei, que pode fiscalizar. Mas os que estão no poder não permitem que isso aconteça. Se nós estou em erro, em 2018 ou em 2019, se nós estou em erro, a ministra Vera Davos disse muito bem que a dívida pública era fetícia. Acho que isso que tinha dado aso aos deputados da UNITA terem que pedir uma fiscalização à dívida pública. E todos nós acompanhamos que não foi possível. Então, falamos aqui, na sua introdução, do nosso jornalista, que falou sobre os crimes que afetam a... Empresários abriçantes. A distância. Eu acho que uma das coisas que acho que reabrissem o caso do Manuel Vicente, acho que é este assunto, que, como sempre dissemos, independentemente de tudo que está a ser acusado, e mais perseguição. Porque, independentemente de que se desviou ou não, nós vimos que os valores que ela foi criando, pelo menos em relação àqueles que lhe sucederam, acho que aqueles que sucederam fizeram muito pior porque, pelo menos, no espaço que ela geriu a Sonangô, nós vimos que gerou emprego para muita gente. E nós estou a dizer que, se calhar, não houve desvios. Vamos clarecer isso. Mas, mesmo havendo desvios, acredito eu que os que me sucederam, que fizeram com que o país chegasse, onde chegou? Porque é na era dos outros que nós estamos a ver as subidas bruscas do petróleo, dos combustíveis. E muitos outros desaparecimentos em muito pouco tempo. Então, acredito eu que mesmo este reaberto o processo de Manoel Vicente e outros que o Pernipa, não é? Mas ele já sabe que não vai dar em nada. Muito obrigado, doutora. Lairandina, por esta nota introdutória, secretário promissional, agenteiro de organização social, siga a nota introdutória. As consequências e como combater a corrupção em Angola? Muito obrigado pelo convite formulado pelo MUDEI e na OVC da Rádio Clésia, na promoção da liberdade de imprensa e de expressão. Falar do combate à corrupção em Angola é uma luta não só do MPLA, não de João Lourenço, mas o antigo governo de Jesus Eduardo Santos, o falecido presidente, também combateu a corrupção. Ele vinha com aquele lema é tolerância zero. Tolerância zero. Mas é impossível combater a corrupção com os corruptos. O Partido do MPLA estava a governar o país de 1975. Desde essa data, foi que foram criando-se corruptos e não corruptos. Os corruptos foram crescendo, foram morrendo e hoje existem corruptos dentro do redil do MPLA. Então, combater a corrupção com corruptos não é possível. Não haverá efetividade nesse combate à corrupção. João Lourenço, em 2017, em junho, precisamente, ele anunciou o combate à corrupção na província de Uzair. Muito bem. O povo agradece porque a corrupção afeta a vida social do país. A corrupção atrasa o desenvolvimento de qualquer país. Mas, infelizmente, não terá sucessos porque eu mesmo o MPLA, combater o MPLA, não é possível. Uma organização combater a sua própria organização será fictício. É só popularismo. O João Lourenço cresceu na corrupção. O João Lourenço governou na corrupção. O João Lourenço foi ministro na corrupção. E o João Lourenço hoje é presidente na corrupção. Não é possível combater a corrupção. Dentro da corrupção, com aqueles que fazem corrupção, com aqueles que roubam, que desviam, com aqueles que fazem favoritismo entre si. Então, o MPLA, o combate à corrupção dentro do MPLA não terá sucessos. Nós vamos aguardar um combate à corrupção, uma boa gestão do horário público com outras organizações partidárias, não com o MPLA. O MPLA não terá esse sucesso porque eles é que fomentaram a corrupção em Angola. Essa é a minha nota introdutória, vamos desenvolver-lo. E queria também frisar um pouquinho nos crimes que a Isabel de Santos foram indiciadas. A Isabel de Santos, na verdade, teve crimes de corrupção, peculate, banqueamentos de capitais, como é acusado, mas ela não é única no governo do MPLA que cometeu esses crimes. Os gurus do MPLA estão ali. Há grupos divididos. Aquele grupo que governou na era do falecido presidente José Eduardo Santos, que decidiram não estar ao lado do presidente João Lourenço, estão a ser perseguidos. aquele grupo que governou na era de José Eduardo Santos, mas decidiu estar ao lado de João Lourenço, não está sendo combatido. Não damos nenhum processo crime contra eles. Então, por isso que nós estamos a dizer que é um combate à corrupção, um fictício, é um combate à corrupção, só para lavar a imagem de João Lourenço, do MPLA, é um combate à corrupção, para o inglês ver. Porque, na realidade, na realidade, se nós formos a falar do combate à corrupção, por exemplo, a província do Ambo anunciaram nos anos passados os restos apagados, 50 anos de processos. Hoje, a Procuradoria Geral colocou de parte esses processos e o povo não sabe onde anda, o povo não sabe o desfecho. Então, nós estamos aqui a dizer que esse é um combate à corrupção, que é só para lavar a imagem do MPLA, para os menos entendidos, para aqueles que acham que o MPLA está a fazer bom trabalho, para os nossos pais que estão nas aldeias. porque tu vais numa aldeia, quando o MPLA vai a uma campanha, quando oferece o litro de olho, o pai lá salta de alegria. Se o pai salta de alegria porque estão lhe ofertando um litro de olho, ele não vai entender o combate à corrupção. Nós aqui que estamos a procurar entender como é que se faz a corrupção, sabemos que com o MPLA não houver sucesso. Muito obrigado, Silva Joaquim. Editor, Editor, Doutor Hildade. Sim, sim. Diamantino. Realmente, falar da corrupção é enorme. É como falar dos contos da infância, aqueles que com alguma frequência recebemos dos nossos pais, que até hoje a gente se questiona se são reais ou apenas eram formas que os nossos mais velhos encontravam para nos poderem orientar na vida. Desde que o presidente João Lourenço antes mesmo de assumir o poder em Angola, ele trouxe à baila o assunto que tem a ver com o combate à corrupção. E desde então, e nós acompanhando aquilo que é o panorama socio-econômico e político do país, fazíamos uma leitura de que se ele realmente acreditava naquilo que estava a dizer e que estava disposto a levar a cabo esta missão, então, provavelmente, também estava disposto a dar um tiro na sua própria cabeça. Porque, tal como disse o senhor de Silva, não é possível em Angola a corrupção ser combatida enquanto o governo for o empelar. Porque não existe, até prova em contrário, no empelar, figura de relevância nenhuma que seja lisa, que tenha mente limpa sobre aquilo que era em público. E muitas vezes, quando se fala de corrupção, temos a tendência de apenas elevar ou relevar os grandes assuntos que a mídia nos traz, falando da própria engenheira Isabel dos Santos, ali os generais Copelino, Padino e entre outros. Mas a corrupção enraiza-se gravemente todos os dias aqui na base e propriamente lá em cima. Aquela é apenas a ponta do iceberg que faz-se visível ao mundo, mas cá entre nós, nas instituições, todos os dias, a prática, os crimes de corrupção, são deslumbrados. São deslumbrados. Entretanto, creio eu, na minha opinião particular, que a questão em Angola não deve ser essa. E a par do Brasil, por exemplo, a par do Brasil, o Brasil é um país que também mergulhou nos mares da corrupção durante muito tempo e que esta veio a ser de alguma forma combateria. Só de vós que o regime político foi afastado temporariamente do poder e aqueles que sucederam conseguiram então identificar quem era quem e assim fazer alguma varredura, embora hoje também com alguma processa. são danças dos políticos que dificilmente, enquanto cidadãos comuns, devemos compreender. Os políticos parecem que andam abraçados com estas práticas e que, de alguma forma, eu creio que isso é mesmo erro de caráter. Cá internamente, falando do nosso regime político, eu às vezes olho pela forma, até para aqueles que não detêm muito poder. muitos corruptos foram arrastados por essa avalanche da própria corrupção, não muito por conta de culpa própria. É que o MPLA deu poderes excessivos àqueles que os seguem, que às tantas eles chegaram a pensar que eles são, aliás, não chegaram, eles pensam até hoje que são donos do país. Porque quem comunda com o MPLA este pensa que pode pisar por cima de qualquer um, pode fazer o que quiser, sem temer represália alguma. e pelo tempo que o mesmo MPLA vem se prolongando no poder, alguns enraizaram isso nas suas mentes e creem mesmo que a questão da impunidade também pode se prolongar no tempo. Por isso mesmo que achamos que não será o MPLA que vai acabar com a corrupção em Angola. Teria que vir, teria que nascer uma força política que eventualmente venha ter acesso ao poder e este sim. Não retaliando aplicando a lei porque temos leis em Angola bonitas que se fossem aplicadas, se tivéssemos vontade política de aplicar, teríamos um país que realmente desejamos ter. E então, a título de nota à introdutória, este é o nosso parecer e vamos desenvolver ao longo do debate. muito obrigado, doutora Ilai Sandano. Jair Freitas. Bem, eu começaria por dizer que não há um governo justo num país em que a população é corrupta e também não há uma população corrupta num país em que o governo é justo. Está tudo relacionado até porque os governantes emanam do povo. Temos aqui hoje a dirigir a nossa província, desde a sua excelência senhora governadora. Alguém que nos viu crescer aqui. Exatamente. Nós chamávamos de dia, o vice-governador, o mano, que cresceu aqui, depois foi a Bengão, o vice-governador era a Voco, os chefes de departamento, são todas pessoas nossas, conhecidas, nossos irmãos, nossos tios, nossos manos. Então, se em algum momento eu apontar a eles algum indício de corrupção, não aprenderam quando chegaram ao poder. É, como disse o doutor Sambando, é uma questão de caráter. Então, é preciso que se entenda que o povo, a corrupção é um problema que devemos resolver de forma transversal, do topo à base. Senão, nós não vamos sair dessa redoma. Não, eu penso do jeito de gênero. estou só a dar a minha introdução ainda, não é? Senão, nós não vamos sair dessa redoma. Imaginem que durante o tempo, de hoje, hoje, estivemos mais velhos na governação e esses mais velhos foram afastados aos poucos. Hoje, temos muitos jovens na governação, mas temos os mesmos problemas. Mas esses jovens é que apontavam os dedos aos mais velhos, chamando-os de corruptos, de ladrões, de lapidadores do horário. São esses jovens hoje que estão a trazer os mesmos problemas para os nossos mais velhos. E quando essa geração passar, se não trabalhamos na sociedade, a próxima geração vai ser igual ou pior. A corrupção macro, obviamente, quer uma questão de maior atenção, porque lesa, não é? Receber 500 quanzas, ou 2 mil quanzas para fazer uma matrícula, ou 50 mil de um aluno para passar de classe, é corrupção, sim. É errado, reprovamos, mas não tem, não lesa o país como lesa, por exemplo, desviar o dinheiro para um hospital. Obviamente, quando você desvia o dinheiro para a corrupção de um hospital, por exemplo, você vai causar um dano maior, um número maior de população. Por isso é que nós estamos atentos a esses fenômenos de corrupção a nível macro, mas é preciso também olharmos a corrupção a nível micro, porque a Bíblia, nós somos cristãos, diz que aquele que é fiel num pouco também será fiel no mundo. quem é infiel no pouco também será infiel no mundo. E isso vê no pouco os ingressos na função. Hoje por hoje, quase todo mundo sabe que quando houver concurso para a função pública tem que procurar alguém para entrar. Quando houver concurso para ingressar no ensino superior tem que procurar alguém para entrar. Então nós precisamos começar a trabalhar também na base para não olharmos o problema quando estiver só lá no topo. Outro ponto que eu queria dar aqui é que esses crimes que são chamados de colarinho branco durante muito tempo nós não os conhecíamos e hoje temos muita dificuldade em identificar o que é uma coisa e há muita gente até que nem sabe que está a cometer um crime. Lembro-me das palavras de Roberto da Almeida quando naquele processo do BESA, quando foi desviado milhões e milhões do BESA e foi entregue a pessoas que faziam parte do Comitê Central do BESA Roberto da Almeida na altura acho que era presidente da Assembleia Nacional também foi dado acho que 3 ou 4 milhões de dólares e quando foi questionado numa entrevista ele disse eu pensei que fosse uma oferta eu nunca pensei que fosse para pagar porque não devava o lado dos que faliram o BESA eu disse não eu julguei que fosse uma oferta como é que um político dirigente de PROA com toda essa vasta experiência acha que alguém de bom grado vai lhe trazer 3 ou 4 bilhões de dólares sem algum interesse por trás dessa oferta são esses crimes que as pessoas não conseguem mensurar e depois vem aqui nesse processo nesses 12 que são imputados ainda do estado de tráfico de influência boa qualificada são crimes que nós não estávamos acostumados a ter no nosso desenho e as pessoas até cometem de forma inconsciente e hoje um administrador quando quer fazer um processo aqui isso é tão difícil porque mesmo quando você faz bem de repente a PGR está atrás de ti porque cometeste um crime não fizeste bem porque mudar o que era para a escola você fazer hospital não fizeste bem o problema é que achamos que não tudo foi para o povo fiz bem então é preciso reconstruirmos os conceitos agora sobre a questão que nós estamos a discutir de fato sobre o combate à corrupção que o presidente João Lourenço anunciou eu acho que é um combate seletivo primeiro e isso todos nós estamos de acordo até o próprio presidente João Lourenço também está de acordo porém é um combate estratégico estratégico da parte do presidente João Lourenço com o fim de branquear a imagem da Angola no exterior e ele está a conseguir isso as pessoas olham para o presidente João Lourenço como um presidente que está a lutar contra a corrupção em Angola e lá fora olha-se dessa forma estrategicamente ele está a conseguir aquilo que ele queria mas agora vejamos são sete anos de governação de todos que foram arrolados em processos de corrupção quantos estão ou estiveram efetivamente presos vetidos quantos nem hoje que eu te falo a última pessoa que teve presa nesse processo já está em liberdade a última pessoa que teve presa dos poucos acho que só era um homem prestado sim o Silasio Bastião qualquer coisa está solto a pessoa que tem processos que nós estávamos a pensar que fim do prazo fim do tempo da imunidade seria chamado que foi o vice-presidente da república e que durante anos e anos de lapidão a zona que posso arriscar a dizer três vezes mais do que Isabel de Chávez está vivendo tranquilamente no Dubai no Abel Vicente é isso que eu estou a dizer é uma estratégia há processos que são levantados para não terminar o processo corra estrategicamente mas não vai terminar e os crimes prescrevem atenção isso tudo é estratégico trabalha-se nisso primeiro para controlar um grupo aqueles que se acham que estão contra e foi dito aqui pela maneira unida ou pelo Silva aqueles que não abraçaram a tua governação usa-se a questão do combate à corrupção para amedrontá-los e trazê-los foi o que aconteceu com o general Eugênio Carneiro foi chamando a DNA para prestar declarações etc e de repente o discurso do general Eugênio Carneiro mudou-se já tornou-se mais amigo já começou a participar mais foi o mesmo que aconteceu com outros e os que não ou a vida neta exatamente e os que não os que já abraçaram mas estão completamente manchados foram abertos processos que não andam são engavetados mas a PGR vem sempre dizer que há processos em cursos Isabel de Chantes se em algum momento decidir colaborar com o atual regime esses processos vão desaparecer vão dar em nada e atenção que o chefe de gabinete do próprio presidente João Lourenço é o Deuturo Descosta pesa sobre eles graves acusações até hoje falei de Manoel Vicente estou a falar de Deuturo Descosta o Manico da CNE um dos sítios estratégicos para a estabilidade do país foi promovido numa fase de acaso deixa eu só citar para não terminar eu falei de Manoel Vicente falei de Deuturo Descosta estou a falar de Manico estou a falar do 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 juiz João Leonardo este já quantos processos nós temos envolvendo essas quatro figuras estratégicas na estabilidade política do país a minha questão mesmo estão aonde em que curso são processos que são levantados para não darem nada enquanto elogiamos o presidente João Lourenço lá fora elogiado lá fora do que está de fato a combater a corrupção e ele diz erradamente o problema é que nós temos que ter memória disse erradamente há pouco no final do ano passado que nunca em Angola houve um combate à corrupção como nós estamos a fazer nunca houve nós somos os pioneiros no combate à corrupção mas o presidente também disse tolerância zero no combate à corrupção não em que? em nada e João Lourenço também disse que nunca houve no final do seu mandato faltam só três anos vamos perceber que afinal de fato nem com ele também houve não há em Angola um combate a seguir à corrupção e se de fato existir nós aplaudimos porque é preciso acabar com esse marco digo é diferente combater a corrupção de perseguir as pessoas são dois processos completamente distintos se o presidente quiser de fato combater a corrupção nos vamos aplaudir seja quem for chamado aos bancos do rei Isabel dos Santos Coupilipa Nandogma não importam os nomes importam os processos que envolvem essas pessoas e o resultado dessas pessoas também nós estamos a dizer que eles roubaram presumimos todos inocentes até que se prove os crimes que são a eles imputados mas que se prove os crimes os processos precisam avançar eu suspeitava que depois das eleições ele não renovaria o mandato por conta de várias acusações que o cara tem exatamente então Isabel dos Santos ao contrário de Isabel dos Santos que é perseguida politicamente eu na minha visão na minha visão eu acho que Isabel dos Santos está a ser combatida porque se ela tiver o poder financeiro que ela tem e conquistar o poder popular que ela tem ela tem a defesa política então o João Louros tem que persegui-la 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 até a exaustão a menina não vai conseguir se mover de um lado nem do outro lado ela fica de fora de Angola tem que fugir se ela não fugir ela estará detida depois condenada uma coisa assim semelhante então Isabel dos Santos vai sofrer sempre essas consequências até João Lourenço deixar o poder não é agora mas este combate não trará benefício para o povo angolano? o combate à corrupção traz benefício ao povo angolano mas o combate à corrupção com um partido que promova a corrupção não trará benefícios é teatro é teatro não, atenção os homens do teatro já disseram para chamar isso outra coisa não, teatro não é isso teatro é uma coisa positiva que eles fazem com um bem maior isso que os políticos estavam fazendo eles disseram para arranjarmos outro nome para não chamarmos mais de teatro estão a brincar com o povo angolano é para se perpetuar simplesmente no poder nós não vamos conseguir ter benefícios com o combate à corrupção encabeçado pelo FRA porque o próprio João Lourenço no seu seio governa com corruptos já mencionou aqui o Manoel de Freitas muitos corruptos estão no seio do governo do João Lourenço Silva, Silva Silva, por vida mas não é verdade que a pessoa de Santos terá cometido os crimes que pesam sobre ela Isabel dos Santos é presunção de inocência ela tem que ser chamada tem que ser ouvida tem que ser ouvida apresentar as provas apresentar as provas mas também é o contrário temos muitos no seio do governo do João Lourenço que são que são acusados de vários crimes porque que não são não são chamados como estão a fazer com a menina com a senhora só para falar aqui a questão da Isabel dos Santos os doze crimes os doze crimes deixe-me só uns 30 segundos os crimes que são imputados a Isabel dos Santos são crimes que não se cometem de forma isolada simular sim é preciso prestar atenção a isso é uma rede isso tem que ser em rede e uma rede muito grande incluindo pessoas fora da própria Sonangol diz-se que é gestão durante o período que geriu a Sonangol mas envolve pessoas fora da própria Sonangol porque os valores que são numerados ali não é possível os valores não há forma como se cometem tais crimes por exemplo a associação criminosa a associação criminosa é de uma pessoa como existe não existe então queremos ver os outros nomes porque alguns continuam como administradores executivos outros administradores não executivos que estiveram na gestão de Isabel dos Santos aliás este processo tratam de cima do Dr. Samara já lhe vou passar a palavra consta também a Paula Oliveira amiga e sócia e pesas para ela seus crimes o antigo gestor e amigo Mario Leite da SIVA o seu ex-administrador financeiro da Sonangol o Sérgio o Sérgio o Isabel não são vários não são vários essas fazem parte esse é o ciclo restrito de Isabel dos Santos uma que nem era funcionária da Sonangol nem era quadro da Sonangol um dos nomes que vem nesse processo eu estou a perguntar às pessoas que continuam dentro desse sistema eu perguntei no princípio quantos PCAs tivemos na Sonangol antes de Isabel dos Santos e quantos temos depois de Isabel dos Santos quanto se delapidou a Sonangol é a mina do petrógeno de Angola todo o dinheiro que Angola produziu é por via da Sonangol todo entre aspas a maior parte do dinheiro que produziu é por via da Sonangol quanto se delapidou o país por via da Sonangol antes de Isabel dos Santos porque que agora pesa somente sobre Isabel dos Santos quando eu digo somente é como ela e as suas próximas a ela onde estão os outros o antigo vice-presidente do ano e o vice-presidente também está há quanto tempo inclusive inclusive Angola usou a sua posso dizer uma estratégia para retirar o processo de Portugal para tratá-lo a nível local para ter o controle sobre esse dossiê esse é o grande problema da PGR a PGR seria não uma instituição de justiça obviamente mas seria o instrumento ideal para que as pessoas fossem chamadas à responsabilidade eu já fui não eu já fui eu já fui uma das pessoas que teve um processo por conta da PGR porque eles acharam que eu devia ser chamado por via da PGR a PGR achou que nos meus pronunciamentos numa das rádios em Luanda excedia-me e precisava dar alguns esclarecimentos então preparou o processo e encaminhou ao setor criminal que investiu mas vocês estão lembrados tivemos vacatura na PGR durante salvo erro quatro ou cinco meses havia terminado o mandato de Pitagros e ele não queria continuar e o presidente da república não conseguiu outra pessoa para colocá-lo aí para fazer o que o Pitagros faz o que o Pitagros faz junto da PGR é usar a instituição para satisfazer as vontades do presidente da república é só isso e isso é que tem manchado a tal chamada luta contra a corrupção porque há uma série de processos em cima da mesa e aquela instituição encabeçada por Pitagros cabe-se de pegar processo a processo e nome a nome aqueles que estão desalinhados são chamados para responder e quando alinham os processos são engavetados por fim eu concluo dizendo que é Angola se tu és amigo do chefe afinal o crime vai compensar quando tu não és amigo do chefe infelizmente o que é Angola vai atuar eu queria adicionar uma coisinha só permita-me exato permita-me exato exatamente nessa mesma linha eu na verdade faço faço duas leituras da situação da Ingeniais e da Obristão e esta é das poucas angolanas do regime político angolano a quem eu dou uma nota positiva e vou dizer porque é ali mais para frente nesse momento ela é muito útil para os interesses do presidente João Lourenço e creio que da parte dele mas de que maneira vou ali chegar da parte dele tem faltado humildade de reconhecer o grau peso que aquela senhora tem tanto no âmbito nacional como internacional a PGR as pinceladas que faz com essas com esses que já não podemos chamar de teatro como disse o nosso irmão de E.R. respeito aos atores exatamente então essa algazarra que a PGR faz em torno do processo desses crimes que agora trazem em torno da engenharia de Adolfo e Sánchez eu creio que também o fundo além do próprio combate de querer enfraquecê-la para que não encontre espaço no panorama político angolano é mais a questão da publicidade porque realmente nesse preciso momento o presidente João Lourenço lá fora é bem recutado como sendo alguém que realmente está a fazer algo em prol do seu país em torno do combate à produção então ele não pode pegar peixes pequenos porque ele não está interessado em combater a corrupção como tal então o peixe pequeno não lhe dará vantagem nenhuma mas se pega uma engenheira Isabel dos Santos filha do ex-presidente da república uma empreendedora de grande gabarito e que em algum momento já foi considerada a mulher mais rica da África claro isso a mídia a nível do mundo fica atenta e os pontos dele vão subindo a nível internacional e graças a isso tem conseguido algum financiamento com o qual tem estado a quer dizer e é interessante é agora as únicas obras as únicas infraestruturas que tem um princípio e fim concretos e claros são aquelas que são patrocinadas internacionalmente aquelas que tem financiamento externo começam e terminam sem sobressaltos já aquelas que são pensadas cá a nível local que tem aprovação lá que não anda essas essas entram em total tem 5 ou 6 orçamentos contínuos em anos sucessivos mas as obras nunca terminam essa foi uma parte pronto de outro lado de outro lado eu penso que esse processo da engenheira Isabel dos Santos já começou mal a sua gênese já foi já foi péssima e é exatamente essa gênese que nos faz entender e faz nos entender desde o princípio que o próprio combate à corrupção está sendo seletivo porque olhemos para a figura da própria engenheira Isabel dos Santos o grau de investimentos que ela fez por Angola fora quantas pessoas esta senhora realmente empregou e não 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 empregos precários como algumas empresitas ali que a gente vê por ali mas pessoas que realmente sentiam-se seguras e bem melhor que as funções públicas o funcionalismo público também só nos escraviza mesmo para um governo realmente comprometido e que de alguma forma pretendia com essa corrupção ou seja com esse combate à corrupção trazer vantagens para a população eu creio que o que teria feito a princípio é chamar convidar a parte e fazer acordos os crimes econômicos não amedrontam ninguém ou seja só os que desconhecem as normas agoranas pelo menos pela leviandade que as nossas normas que caracterizam as nossas normas sobre os crimes econômicos não amedrontam ninguém porque as penas resultantes dos crimes econômicos são penas muito leves e talvez seja por isso mesmo que a prática desses crimes se prolonga no tempo então se a engenheira Isabel dos Santos é a senhora que é com a qualidade empreendedora que ela deu provas a nós todos durante vários anos de antemão podia-se perceber que ela é chave e importante para o equilíbrio da economia angolana tirou o dinheiro do Estado sim isto é um fato e aproveitou-se num período que realmente o país dele era um manda-chuva creio que na condição dela com algum erro de defeito todos nós poderíamos incorrer nos crimes que ela incorre entretanto é única não é obviamente o investimento o senhor Manuel Vicente nesse momento o pai sempre gome fugiu o que? aqui no país foi PCA da zona nova por vários anos e eu creio que ele deve ser um dos homens senão o homem mais rico não falta a bola o homem mais rico da África nesse momento fugiu do país qual é o investimento de Manuel Vicente em Angola com benefício social? Alguém conhece? quer dizer foi fazendo o negócio consigo próprio enquanto andou na gestão da própria zona agora contratando quer dizer ele contrata empresas que são de sua pertença contrata serviços que eram de sua pertença e com isso foi fazendo só para o patrimônio a engenheira Isabel dos Santos não criou fazendas em Angola funcionais eu dou-me por feliz por ter um amigo e compadre que por patrocínio e iniciativa da engenheira Isabel Luchana que foi à Inglaterra fazer um curso de pós-graduação em agricultura alguma coisa muito técnica para que de regresso pudesse abraçar um dos projetos de uma das fazendas geridas pela Biocon na altura ou até ao momento e era um grupo que no início foram convidados 500 elementos e que esses 500 elementos vieram somente sobrar 6 esse grupo ficou reduzido em 6 porque ele aprimou pela qualidade do indivíduo imaginem um crivo a peneira fina de sair de um número de 500 e ficar apenas com 6 sem favoritismo sem favoritismo nenhum esses foram com o mérito próprio não tinham nenhum padrinho nenhum padrinho na cozinha e o meu compadre eu falo por ele não teve nenhum padrinho lutou conseguiu fizeram cursos de inglês intensivos e por aí fora foram parar na Inglaterra formaram-se de regresso àquela fazenda que eles poderiam empregar sobre a qual eles foram formados simplesmente encontra problemas na justiça angolana e projetos que eles foram confiscaram e os tais moscas hoje tem capim de penhões também já o que torna perigo é ter o acesso a ela para terminar temos a questão de Unitel que é a nossa grande a Unitel a Unitel hoje anda de muletas a Unitel hoje anda de muletas reclamávamos naquele tempo o engenheiro Isabel dos Santos de empregamentos a Unitel ela continua a interceder as suas funções normais a Unitel mas com muita defesa como o canal ela hoje vive de relatórios ela hoje vive de relatórios ela hoje já não é uma pensadora ativa dentro da Unitel por causa das restrições que não foram colocadas mesmo pelo próprio Gustavo também que só engorda com o olho do dono a distância a direcione ali exatamente eu estou aqui a quero aproximar o microfone são dois exatos servem para não sei quantos sociais eu acho que o combate à corrupção para mim só mudou o modo grande que acho que ficou um pouco mais sofisticado um dos métodos adaptados agora aos servidores públicos é a criação de empresas não é e que eles depois põem a concorrer elas põem a concorrer e são sempre as mesmas a beneficiar essas empresas que elas estão a criar praticamente fazem parte daqueles que cria os tais concursos públicos feticios então estão sempre eles a ganharem os concursos uma outra uma outra forma que é a corrupção é a cobrança de 10% daqueles que fazem não fazem parte de um tal pequeno grupo de chefia então tem que pagar 10% e praticamente para verem os seus os seus dinheiros as suas propostas a darem certo tem uma outra ainda que para haver o desbloqueio da ordem de saque também tem que pagar 10 a 20% não é para conseguir ver o seu dinheiro dentro das suas contas para levar seus serviços então nós vemos que hoje as pessoas perderam perdão credibilidade nas instituições as pessoas não 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 acreditam na justiça porque eu estava aqui eu estava aqui quando quando fui convidando meu nome estava aqui a dizer que na democracia os partidos políticos apresentam a sua proposta não é o seu plano de governação e é a partir deste plano de governação que os eleitores vão vão para as urnas eles votam praticamente no programa não votam para o programa mas só que nenhum dos 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 governantes ou daqueles que se candidatam vem dizendo como como emperação do poder dizendo que nós vamos manter a corrupção vamos manter firme a corrupção antes pelo contrário todos sabemos que a bandeira do presidente da República que já foi dito por dois governos do painel foi combate a corrupção foi a bandeira do presidente de Alonso infelizmente todo mundo sabe que falhou nós estamos a levar muitos anos eu me recordo no tempo houve aquele resgate como que é houve uma coisa qualquer não sei o que resgate operação resgate exatamente eu ainda me recordo que nesta fase já falamos sobre a questão do presidente do Manuel Vicente eu ainda disse que praticamente isso é só para o inglês falar nós estamos a levar muitos anos sempre a falar da completa corrupção completa corrupção não é possível porque eu ainda acho nós há tempos atrás acho que foram uns três ou quatro meses ouvimos falar de um valor de duzentos e três duzentos e três milhões acho que isso não é para sim para a habitação fica pensando o dinheiro entrou afinal não entrou e se não ficarmos atentos às vezes o dinheiro já saiu e vai ter outro destino e acho que o Jair falou aqui que nós devemos só temos que ver a completa corrupção não sobretudo mas da base começar pela base eu ainda acho que o sistema do MPLA eles não é a base que influencia o o a Angola não é o único país que tem corrupção o que é uma vergonha mas só que o modo a passar isso que não é mais correto estamos aqui a fingir eu falei ainda sobre essa questão da Isabel dos Santos é mesmo perseguição porque meus colegas disseram aqui que há pessoas que têm valores muito vastos e que não são para mim talvez depois do Silva então falou sobre os atos que também estão iniciados o governo de João Lourenço ainda carrega estes indivíduos? claro que sim quando tu vês o perfil de Eduardo Escosta Eduardo Escosta é chefe do gabinete do presidente da república lá em Portugal tem muitas informações sobre crime de corrupção aqui também então estão aqui no colo do João Lourenço e infelizmente esteve junto nas ilhas com o presidente lá a passar férias não é isso? então o que mais me entristece o que mais me entristece é que o presidente da república tem várias vezes cometido o crime de corrupção quando tu vês a favoreção o presidente o presidente o presidente é que assim ou a favorecer ao matapalo por exemplo nas áreas de educações direitas está com a tradução simplificada o presidente da república está cometendo muitos crimes de corrupção um amigo então não é possível nos falar de combate à corrupção enquanto o promotor é o dirigente tu vês no âmbito por exemplo aqueles que desviaram uns 50 mais 1 e no restos a pagar soma quase 8 milhões de dólares é uma coisa assim aproximada eles estão em casa hoje estavam de prisão preventiva mantém os bens não é o bens então mano não é possível o promotor combater a própria corrupção aqueles dirigentes que antigamente nós achávamos que deviam estar detidos depois julgados e condenados estão em casa estão a trabalhar normalmente com o nosso próprio dinheiro a desfrutar uma vez eu cruzei com um deles no Lexus num domingo pelas 18 horas ela grita eu vivo bem com o vinho na mão eu fiquei muito triste nesta província se a nível da base o comportamento é este o topo é o comportamento é maior imagina se o ministro tem um subsídio de bolso para o seu bolso de brincadeira de 15 a 25 milhões de casas você já percebeu mensalmente ele pode somar 100, 150 milhões de casas de brincadeira então desviar 350 milhões de casas para ele também não é nada Silvia ela afirmou ela pronunciou se ele vive bem por ser um homem endinheirado falou viver bem no sentido geral por ser um homem corrupto endinheirado o Lexus e vinhos a administração pública não paga salário a ninguém digno de gabar para viver em Angola até quem é humanista aquilo é ridículo exibir aquilo que ele fez vendo conforme o país está a PG a PG tem que ser mais um pouquinho ser econômico então quando nós vemos esses processos a serem engavetados não ter um fim não chamar essas pessoas não julgar não informar a população em que pé desses processos nós vamos fingir vamos brincar de país por isso que nós vemos atualmente que muitos jovens estão emigrados por má governação é triste quando o jovem sai da Angola e diz que prefiro viver escravo na Europa em Portugal lavar louça em Portugal porque a gestão da Angola não é boa para ele porque os crimes de corrupção influenciam no desemprego na prostituição na falta de medicamento nos hospitais então eu preciso estar atento que o país está sem margeria mesmo que combatamos a corrupção como é para combater a corrupção é tímido um combate à corrupção muito tímido as instituições de combate à corrupção para mim não devem deixar dúvida sobre o seu papel exatamente para a Irlandina não devem deixar dúvida sobre o seu papel hoje todos os atos dos nossos governantes tem que ser tem que ter transparência quando não há transparência não há boa governação não vem de boa governação há corrupção não vem de corrupção há vacilação então são coisas que estão entreligadas exatamente temos um para a Irlandina para a Irlandina queria aqui nesse primeiro bloco terminar dizendo que a nossa questão que nós chamamos aqui questão de justiça ou processos judiciais não são processos judiciais de fato são processos políticos é uma questão política certo obviamente que a justiça de um país também refere na questão política mas aqui é mais sobressai o interesse político dos processos judiciais porque o setor de justiça por si só nós conhecemos anda tão fragilizado que tiveram greve no ano passado certamente não há sequer papéis no setor de justiça para dar continuidade aos processos quantas vezes ouvimos esse tipo de declaração quem quer combater a justiça não põe papéis para dar continuidade aos processos os juízes estiveram em protesto os advogados estiveram em greve em protesto em manifestação aquele que é o real setor de justiça nosso não é essa bandeira que o presidente da república apregou e como disse a maneira erudida que aqui o problema é do eu fiz uma relação eu não disse que era o topo a base mas eu fiz uma relação que os nossos governantes emanam da base vão com o topo vão corruptos porque na base também são corruptos e vice-versa mas se fosse do fato para combater a corrupção eu convido os nossos ouvintes lá em casa que estão nos acompanhando a analisarem o processo de destituição do presidente da república vejam só quantos crimes lá são importados ao presidente da república naquele processo quantos crimes ao próprio presidente João Lourenço para não falar desses que eu já citei abaixo vou falar do presidente João Lourenço na questão das adjudicações diretas e vê que até o dinheiro que vem por via do suposto combate à corrupção que vem algum financiamento basta chegar em território nacional de novo a corrupção está ali todo o financiamento seja pelo PEDAC FADA PRODESES seja que projeto for FACER seja que projeto for pede entre 10% a 30% sem isso o teu processo não vai não anda isso é público isso não é informação privada todo mundo sabe que para o meu processo avançar tem um canal de 10% a 30% se o MPL se prolongar no poder isso será legal isso já é normal só não é legal só não é legal é por isso vamos legalizar para terminar eu só dizer que a dimensão do nosso sistema de justiça e esse é um exemplo que eu quero dar por exemplo se de repente houver uma mutação genética e as pessoas estiverem 5 metros de altura por exemplo as nossas casas também tem que ser redimensionadas a estrutura das pessoas naquela altura as casas tem que ser maiores as portas tem que ser maiores as camas tem que ser maiores os transportes tem que ser maiores ou se no setor de transporte por exemplo os carros ficarem com 6 metros de largura as estradas tem que ser redimensionadas estou aqui a dizer que se há aqui crimes que antes nós não estávamos acostumados a ouvir incluindo o próprio presidente da república vai cometendo esse crime convidei a verem o processo de destituição é preciso que se redimensione o setor da justiça a esta realidade atual porque se não vai ser legal já é normal só falta legalizar vai ser legal e sendo legal é o fim porque nós já estamos muito perto do fim nós não estamos a construir o país nós estamos a desconstruir o país é só olhar para Angola de 75 para cá se nós marcarmos passo para frente ou para trás a única coisa que Angola cresceu de fato e é inquestionável é na densidade demográfica temos mais pessoas agora do que em 75 fora isso todo outro crescimento é questionável então é preciso a forma como está a se gerir o país já não vai mudar muito obrigado é por isso que eu digo o que é mais importante para terminar em 5 segundos mais importante do que quando eu digo de redimensionar esse fio que eu estava a levar a redimensão do que a gente tem que fazer no nosso sistema de justiça é parar já que o presidente José Eduardo Santos lutou contra a corrupção não deu o presidente João Lourenço lutou setá-nos a lutar contra a corrupção também não vai dar vamos indo a parar o que é que está errado aqui o erro é que nós estamos a lutar contra a corrupção quando devíamos lutar contra a impunidade a corrupção incide sobre os crimes cometidos anteriormente ou seja tudo o que vai ser imputado num corrupto são coisas que ele já fez mas o crime é a impunidade o combate é a impunidade previmos crimes futuros quando a pessoa perceber que se eu fizer vou preso ele já não vai fazer o corrupto já fez poderemos nem recuperar o dinheiro que ele denapidou mas se nós combatemos a impunidade e qualquer pessoa que fizer for responsabilizada do fato independentemente da exposição política que essa pessoa tenha as pessoas vão ter receio de fazer porque vão mesmo cumprir pena é o redimensionamento que a gente precisa fazer os administradores há pouco tempo tinham muito receio de mexer quando João Lourenço chegou ao poder todo mundo estava em pânico porque achavam que isso agora acabou agora se você mexer vai ser preso mudou é normal quer dizer que nós precisamos redimensionar estávamos fora abertura 923-85-08-08-95-MINUTOS é hoje quinta-feira primeiro dia do mês de fevereiro está em linha aberta somado ouvidos bom dia alô bom dia bom dia quem fala e a partir de onde bom dia quem fala e a partir de onde No São Paulo, seu contributo Se inscreva no canal